Você pode ter uma lavanderia, uma área de serviço perfeita, mesmo sendo pequena, e eu vou te dar todas as dicas hoje. Não é só porque o espaço é pequeno e talvez mais separado do restante da sua casa que ela deve ser esquecida. Nesse vídeo vamos falar sobre como organizar, como decorar, quais as funções que a lavanderia pode ter e como economizar na decoração. E também sobre os tamanhos, então fica comigo até o final. As soluções dependem muito de como está a sua lavanderia dentro da sua casa ou apartamento. Inclusive nos apartamentos novos que estão saindo, a lavanderia está integrada com a cozinha na varanda ou na área gourmet. Então nessas situações, de nenhuma forma ela pode ficar abandonada. Se a sua lavanderia estiver integrada com a área gourmet ou na sua varanda, vale a pena você investir um pouquinho em fazer portas que escondem esse armário e os equipamentos da lavanderia. Pois isso deixará o seu ambiente muito mais clínico, você não estiver usando e deixará separada aquela baguncinha que geralmente acontece sobre o tanque. Afinal no dia a dia é normal sujar algum pano, deixar algum calçado separado para lavar, deixar alguma roupa de molho. Então essa lavanderia estando mais escondida vai proporcionar um ambiente mais organizado dentro da sua casa. Se a sua lavanderia está integrada com a cozinha, inclusive já fiz um vídeo sobre cozinhas e eu vou deixar aqui no card na descrição para você ver, tudo vai depender do tamanho dos seus ambientes. Se os ambientes forem pequenos e se tiver uma parede separando a cozinha da lavanderia, você pode integrar esses dois ambientes, pois assim você estará ganhando esses 10 a 20 centímetros da parede. E os centímetros a mais fazem muita diferença no dia a dia, principalmente em espaços pequenos. Nessa situação você pode colocar uma bancada inteira que pegue da cozinha até o final da lavanderia para aproveitar bem o seu espaço. E de preferência no mesmo nível, sem um degrau nessa pedra, se for possível. Agora, se você não gosta dessa integração, se quer manter a lavanderia mais separada, até mesmo por causa daquela baguncinha que comentamos antes, você ainda pode aproveitar essa dica, mas colocar sobre a bancada um vidro fixo jateado ou então com alguma textura que possa diminuir a visão da lavanderia. Outra dica, então, é separar de fato os ambientes com uma ou duas portas de correr em vidro, pois o vidro vai manter a luz entrando, principalmente se na sua cozinha não tiver janela. Algo muito importante. Então, com as portas de vidro, você ainda assim vai ganhar alguns centímetros de espaço que você pode escolher deixar na cozinha ou na lavanderia se o seu piso estiver no mesmo nível, porque o vidro usa bem menos espaço do que a parede. Se você estiver construindo, a lavanderia pode ficar posicionada perto da cozinha ou na entrada dos fundos da sua casa. Caso não seja possível, você pode integrar a cozinha com uma área gourmet e aproveitar a dica de cima de fazer as portas em madeira vazada, tipo uma veneziana, para esconder esse ambiente e manter a ventilação. E se nesse local que você estiver instalando a lavanderia não for molhar de nenhuma forma, for bem fechadinho, você pode fazer essas portas em MDF. E se você não tiver espaço, a lavanderia pode ficar nos fundos da casa ou em um corredor externo. Mas cuidado para proteger bem da chuva, pois você precisará de um espaço de armazenamento com algum móvel e também proteger a sua máquina de lavar os equipamentos que você tiver do sol e da chuva. Se você morar em um apartamento e a área de serviço ficar em uma varandinha aberta, veja se você consegue fechar esse espaço também com algum vidro, alguma janela ou então até mesmo algum todo, uma lona transparente, caso não seja possível fazer com vidro nesse momento, pois isso já vai proteger os seus móveis e a sua máquina de lavar. E também, claro, as roupas, os calçados que estiverem nesse espaço. As funções da lavanderia e como organizar. A lavanderia nem sempre serve apenas para lavar roupas, então é importante que você entenda qual função terá a sua lavanderia. Ela pode servir para armazenar alimentos, guardar calçados, ser a casinha dos seus animaisinhos ou então o banheiro deles. Você pode usar a lavanderia para dar banho nos seus pets, então nesse caso você pode optar por colocar um tanque maior que consiga facilitar essa atividade. A lavanderia também pode servir para atividades diversas, como fazer algum artesanato, alguma atividade com tintas, com as crianças. Então lembre de todas as atividades que a sua lavanderia pode integrar e quais delas você vai usar. Isso vai te orientar sobre os móveis, sobre a organização dessa lavanderia, para que ela consiga atender as necessidades da sua família. Além disso, na lavanderia você pode guardar itens grandes, como artigos esportivos, guardar árvores de Natal, inspirador de pó ou outros equipamentos. Então lembre desses itens na hora de escolher ou fazer um armário para a sua área de serviço comportar esses itens. Eu considero muito útil fazer armários que vão do piso até o teto, sua medida, para aproveitar bem cada cantinho do seu ambiente. A lavanderia é o local que você mais poderá aproveitar para guardar tudo que não for de muito uso ou que não tiver espaço no restante da sua casa. Além disso, deixe espaços para armazenamento vertical para vassouras e outros objetos e também para teleiras com ajuste de altura. Lembre de medir e avaliar tudo o que você precisa guardar nesses armários para garantir que te atenderá 100%. E outra dica muito legal caso você faça móvel sob medida é incluir no móvel gavetas ou tulhas para colocar a roupa suja, de preferência duas para separar as roupas claras das escuras. Assim você não ficará com cestos ocupando o espaço do chão. Se você não tiver muito espaço para armário, use um armário sob medida de piso ao teto bem estreitinho, por exemplo, uns 10 ou 20 centímetros e você já consegue um armário para guardar muitas coisas do seu dia a dia e otimizar muito o seu espaço. Se você for estender roupas dentro da lavanderia, verifique qual o melhor método para o seu espaço e para as suas necessidades. Atualmente temos muitas alternativas. Existem alternativas do varal de teto, aqueles convencionais, ou então alguns que você consegue descer vareta por vareta. Algumas situações podem ficar mais fácil para você assim. Você consegue fazer sob medida nesse modelo também. Existem varais de parede, articulados, dobrados ou sanfonados, que você consegue abrir para usar e fechar quando não estiver usando. Tises de piso e até mesmo modelos automáticos ou retráteis, que só com o cordãozinho que você puxa e depois guarda facilmente. Além disso, existem os modelos integrados com MDF feitos sob medida. Avalie qual ocupará menos o seu espaço na hora da escolha e qual será o mais prático para o seu uso. Enfina quais equipamentos você vai usar na sua lavanderia. Como será a máquina de lavar roupa? Ela terá abertura frontal ou superior? Terá uma máquina de secar roupas? Você vai ter uma lava e seca? O aquecedor, ele está na sua lavanderia? Você vai usar espaço para passar roupas? Todos esses itens farão diferença na hora de organizar a sua lavanderia. Então preste atenção nas medidas de cada equipamento e antes de comprar qualquer um dos itens e qualquer móvel. Você precisa ter definido todos os equipamentos que estarão dentro da sua lavanderia para conseguir organizar tudo isso depois, para caber tudo no seu espaço. Use organizadores e potes herméticos para o armazenamento de alimentos e demais itens. Isso facilitará o seu dia a dia e deixará o espaço muito mais organizado e funcional. A decoração da lavanderia. Se você puder, opte pela pedra para a bancada. Se a sua lavanderia estiver ao lado da cozinha ou integrada com outro ambiente, escolha a cor e o modelo que combine com o restante do seu ambiente. De preferência, sempre nos mesmos modelos dos móveis e das pedras usadas no ambiente integrado. Isso deixará a sua decoração muito mais harmônica e terá uma sensação maior de amplitude do seu espaço. A amplitude é quando você percebe um ambiente maior do que ele realmente é. No tanque, as alternativas são o inox, que é muito usado junto com a pedra. Isso vai deixar a sua lavanderia muito parecida com a cozinha. Mas, se ele estiver do lado da cozinha, é essa a intenção mesmo. E essa alternativa também é mais funcional, pois te permite aproveitar bem o espaço ao lado do tanque. Você não perde aquele espaço que o tanque de porcelana acaba perdendo com aquelas bordas que ele possui. Claro que tudo depende da sua preferência. Se você prefere usar um tanque de porcelana separado, ou então naquele modelo de semi-apoio, existem modelos muito bonitos no mercado. Então, caso o aproveitamento do espaço não for um problema para você, escolha a alternativa que você considere mais bonita. Existe também a possibilidade de fazer o tanque todo em pedra, exatamente como a cuba construída. Muita gente chama de cuba esculpida, mas a cuba esculpida é outra coisa. Comente aqui se você sabe a diferença ou se você quer um vídeo sobre isso. No banheiro, eu gosto muito dessa opção, mas lavanderia eu não acho muito prático. Até porque é uma área de mais trabalho mesmo. Você vai usar produtos de limpeza, pode precisar lavar alguma roupa com um pigmento mais forte, e esse tanque com pedra pode acabar manchando muito fácil, ou então estragando de alguma forma. Por isso, eu recomendo usar o de inox, ou então os de porcelana mesmo, caso seja a sua preferência. Existe um estilo de cuba chamado Farm Sink, e esse modelo também é muito sofisticado, e você pode optar por ele se for a sua preferência. Tenha muito cuidado com a torneira escolhida. Ela precisa ter uma altura adequada para você poder colocar um balde embaixo dessa torneira, e ao mesmo tempo não ser alta demais para respingar a água em você. E de preferência que ela tenha uma regulagem, uma flexibilidade para facilitar o seu uso. Se você tiver espaço, inclua prateleiras ou nichos decorativos. Você pode incluir nessas prateleiras até mesmo os produtos de limpeza, desde que eles estejam um recipiente bonito, para fazer essa função decorativa. Você também pode aproveitar os grampos de roupa, desde que eles sejam estéticos para a sua decoração, ou então plantinhas. Se você for reformar ou construir, escolha um revestimento bonito e diferente para colocar na parede em que ficará o tanque, e pense em incluir uma fita de LED sobre o armário aéreo que esteja sobre o tanque, para ajudar a iluminar as tarefas, e também criar uma estética mais agradável no seu ambiente. Agora, a lavanderia bonita economizando. Você não precisa investir em todas as paredes da sua lavanderia para ter um espaço bonito. Para economizar, você pode escolher uma parede só. De preferência, aquela que será o tanque para colocar um destaque, que pode ser o revestimento da parede, um móvel com uma cor diferente, uma iluminação legal, ou até mesmo prateleiras decorativas. No restante das paredes, você pode deixar somente na pintura, não precisa de revestimento. A pintura pode ser branca mesmo, ou a base que for o resto da sua casa. Você não precisa ter revestimentos frios, ou então detalhes decorativos. Se você não tiver a possibilidade de fazer um armário sob medida no momento, usa as paredes para incluir prateleiras ou nichos para o armazenamento dos produtos. E também use ganchos na parede. É uma alternativa barata para conseguir economizar e também vai otimizar muito o seu espaço. Você consegue encontrar opções bonitas nessas alternativas. Vale a pena procurar um pouco e tentar sair do óbvio. Para renovar a sua lavanderia gastando pouco, existem diversas alternativas. Eu fiz um vídeo só sobre isso, que vai te ajudar muito. Um vídeo totalmente de transformação sem obras. Eu vou deixar o link aqui no card e na descrição para você acompanhar. E na lavanderia, você pode usar adesivos ou então placas de PVC para simular o revestimento na parede, ou instalar o revestimento na parede sobre o revestimento existente. Para isso, existem alguns detalhes técnicos, tá? Então pesquise antes de fazer isso ou fale com o profissional. Você também pode aplicar adesivos nas portas dos armários e trocar puxadores, se existir um armário mais velho que você quiser renovar. Ou então, pinte esse armário antigo em uma cor que te agrade mais. Você também pode pintar com uma tinta adequada as paredes que tenham um revestimento antigo, dando um novo ar para sua lavanderia. Se você for uma pessoa mais artística, você pode aproveitar o ambiente e criar um desenho interessante em uma ou duas paredes. O forro da lavanderia não precisa ser branco, você pode economizar dessa forma também. Pinte apenas o forro com uma cor diferente ou o forro junto com uma parede. Também existe a possibilidade de pintar a meia parede na parte de baixo ou então na parte de cima. Veja referências e o que te agrada mais. Mas essas são ótimas soluções, gastando pouco para transformar a sua lavanderia em um espaço sofisticado e deixando ela perfeita para você. Aproveite a dica das plantinhas que eu te passei anteriormente. Elas trazem vida em qualquer ambiente. Apenas se atende se esse ambiente será adequado para os cuidados que a plantinha exige. Não vamos matar plantinhas só por estética, por favor. Você pode usar cestas bonitas para colocar a roupa suja. Também consegue pendurar sacos de tecido para armazenar panos de limpeza de forma prática. Caso você tenha uma janela na lavanderia, você pode incluir uma persiana nessa janela, que não bloqueia a luz solar. Isso já deixará o ambiente muito mais aconchegante e bonito. Use cesto sobre a bancada ou sobre as prateleiras para armazenar os panos de limpeza limpos. E uma luminária bonita na parede também pode fazer uma diferença enorme sem gastar muito. Por exemplo, você pode usar duas luminárias na parede sobre o tanque ou uma na parede ao lado do tanque. Você também pode escolher uma luminária diferente para o forro. Mas isso dependerá do estilo da sua decoração. Lembre de integrar a decoração da lavanderia com a decoração do ambiente que ela está integrada, se for o caso. Outra dica para economizar e manter uma estética bonita é fazer apenas a pedra sem o móvel na parte de baixo. Use uma ou duas prateleiras na parte inferior do tanque para armazenar o que você precisar. Você vai economizar muito sem a marcenaria. Se você tiver esse recurso, algumas pessoas têm um acesso maior a esse material, você pode usar uma tábua de madeira maciça para fazer a bancada do tanque. Com uma madeira adequada e com o tratamento adequado, ela não vai estragar tão rápido. Com certeza vai durar menos do que uma pedra. Mas se for uma facilidade para você usar a madeira e conseguir esse produto de uma forma mais barata, é uma excelente alternativa. Você também pode criar os móveis com outras alternativas de materiais, como usar caixas de pallets instalados nas paredes ou prateleiras feitas em drywall. Apenas cuidado, pois o drywall, o gesso, ele é mais delicado, ele pode estragar mais fácil. Então, antes de decidir qual material você vai investir o seu dinheiro, avalie bem o custo-benefício, o custo da manutenção, a durabilidade e os cuidados necessários. Agora, os tamanhos. Tenha muita atenção aos tamanhos necessários para uma lavanderia ser confortável. Ok, que nem sempre é possível, mas se você estiver com alguma dúvida sobre isso, eu vou te passar algumas medidas gerais. O tanque de inox geralmente possui uma medida de 50 por 40 centímetros. Porém, essas medidas podem ser diferentes dependendo da sua escolha ou modelo escolhido. A bancada em pedra para comportar esse tanque de inox precisa ter uma profundidade de 60 centímetros no mínimo. Já a circulação na frente da bancada, o ideal é que tenha 90 centímetros ou mais, mas pode ficar com um pouco menos, como 80 ou 70 centímetros. Agora, se diminuir disso, você terá problemas na hora de se abaixar ou se movimentar na frente do tanque. Já a máquina de lavar, geralmente tem uma medida de 60 centímetros de largura. Isso vai variar bastante dependendo do modelo escolhido. Então, lembre de conferir todas as medidas antes de comprar qualquer coisa. Considerando, então, a medida da bancada com o tanque mais a máquina de lavar, você precisa ter uma medida mínima de 1,40 a 1,50 de largura nessa lavanderia. Lembre que você precisa deixar um espaço lateral na instalação do tanque. Se você deixar esse tanque colado com a parede, você não conseguirá usar esse tanque sem bater nessa parede. De preferência, então, uns 20 centímetros no mínimo de espaço livre. Também é importante deixar um espaço livre em volta da máquina de lavar. Como eu te expliquei em outros vídeos, se você perder, você está perdendo informações bem importantes. Então, já se inscreva e ative o sininho para não perder mais nada. É muito importante, antes de você comprar qualquer móvel, qualquer eletrodoméstico, tirar todas as medidas das suas paredes, anotar tudo bem certinho. Então, após avaliar o que você vai comprar, o que você precisa dentro do seu ambiente, conferir todas as medidas nos sites dos fabricantes. Avalie essas medidas. Veja qual modelo está mais adequado dentro do seu ambiente. Antes mesmo de ver as questões estéticas, estéticas, funcionais do produto, veja se ele vai caber no seu espaço. Assim, você não perde nem tempo, nem dinheiro. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, que tenha te inspirado a deixar a sua lavanderia linda e perfeita do jeito que você sempre sonhou. Se você ficou com alguma dúvida, comente aqui para eu te ajudar e compartilhe esse vídeo com alguém que também pode usar essas dicas. Beijos e obrigada por estar comigo até o final. Até o próximo vídeo. Tchau.